Sabe aquela forminha lá do Bazar do Saara? Ele serve pra botar pizza, né? Mas eu vou usar no airfryer, por quê? Porque tem os furinhos pra poder escorrer a gordura do jeito que vocês queriam, tá? Aqui já marquei e vou cortar. Então, se o airfryer estiver descascando, ó, ou você quer facilitar na hora da limpeza, olha só. Só cortar aqui no caixa certinho e continuar mantendo os furinhos. Vamos testar fazendo o carré? Já coloquei carré temperadinho aqui com limão, pé, pé, azeite. Gosto de botar também alecrim. Com o carré já pronto, a gente vai tirar pra vocês verem como que fica na parte de dentro, tá bom? Tá até saindo a fumacinha aí, olha só. Pra você que tem essa parte de teflon ruim, olha só. A coisa que protege a parte de teflon, você consegue ver que embaixo continua permanecendo a gordura que escorre nesses buraquinhos. Então, maravilhosa essa dica.